Uma parceria foi estabelecida nesta quarta-feira entre a Prefeitura de Caxias e o Instituto Federal do Maranhão e IFMA Campus Caxias. A instituição de ensino abriu 1.100 vagas em três programas. Programa Qualifica Mais Progredir, Programa Qualifica Mais Energif e Programa Mulheres Mil. Ao todo, são 12 cursos que serão ofertados. O Programa Mulheres Mil oferece 400 vagas nos seguintes cursos. Auxiliar Administrativo, Auxiliar Bibliotecário, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, Auxiliar de Saúde Bucal, Cervejeiro, Cuidador de Idoso, Cuidador Infantil, Garçom Língua Brasileira de Sinais e Promotor de Vendas. O Programa Qualifica Mais Progredir oferece um curso de microempreendedor individual, ofertando 500 vagas. Já o Programa Qualifica Mais Energif oferece cursos de eletricista de sistemas de energias renováveis. São 200 vagas para este curso. Eles estão previstos para iniciar em 2022, porém já tem um curso que vai começar agora em dezembro, que é o Promotor de Vendas, ele já vai iniciar já este ano. Então nós temos aí uma parceria com a Prefeitura, na verdade para acontecer a pactuação com o Governo Federal, teve que ter um convênio assinado com a Prefeitura. Ele dá um apoio logístico, porque o IFMA vai até a comunidade agora. A parceria com a Prefeitura de Caxias e as diversas secretarias municipais vão permitir a mobilização do público-alvo. Mulheres em situação de vulnerabilidade social, microempreendedores individuais e profissionais que trabalham com energias renováveis, além de oferecer estrutura física para que os profissionais do IFMA possam qualificar os alunos. O diferencial é que dessa vez os cursos vão até os alunos e serão desenvolvidos nas próprias comunidades onde os candidatos residem, atendendo a disponibilidade de tempo de cada um deles. São cursos ofertados para a população caxiense que depois de um momento de pandemia, um momento de dificuldade, onde as pessoas tiveram que desistir às vezes da sua faculdade, do seu curso para trabalhar, o IFMA junto com a Prefeitura estão disponibilizando para a população cursos gratuitos. Esse programa é uma parceria do Governo Federal com o Governo Municipal. O IFMA entra com os professores, a Prefeitura cede as instalações físicas e o importante é que a população vai ter a oportunidade de se qualificar, de se reinserir no mercado de trabalho, de buscar novas oportunidades, de buscar uma vida melhor, que é isso que a gente tanto precisa nesse momento de retomada da economia. Iremos qualificar esses profissionais para que num tempo de um ano nós possamos estar continuando a oferecer essa possibilidade de novas formações. Eu tenho certeza que o município vem com a grande parceria, onde nós vamos possibilitar a todos os empreendedores, a todas as mulheres que querem crescer, a todos os jovens, todos aqueles que querem oportunizar, sair daqui com essa grande oportunidade de uma grande realização, que é uma qualificação profissional. Obrigado.